Esse vídeo mostra exatamente o momento que o fogo queima os veículos apreendidos, que estão guardados no pátio. Nesta outra imagem dá para perceber que pelo menos dois carros e cerca de 15 motocicletas foram destruídos. Raimundo Mota trabalha bem perto do local. Ele conta que ficou assustado com o fogo. Claro que eu fiquei, mas não passou muito tempo não. Chegou o caminhão da Caema aí de esgoto, aí botaram água e parou. Antes da chegada do corpo de bombeiros, funcionários da Caema apagaram fogo, que ameaçava atingir também o prédio da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. Este borracheiro agradece por não ter acontecido pior. O estabelecimento dele fica ligado ao muro do pátio da delegacia. Graças a Deus, porque senão era pior, né? O fogo era maior. Você não estava aqui e quando chegou ficou sabendo? Como foi? Eu cheguei agora, porque eu estava com as consultas ali na clínica São Mateus, aí cheguei agora. Se livrou, né? Essa borracharia aqui se livrou. Pois é. O incêndio ocorreu por volta das 15 horas no pátio da delegacia especial da cidade operária. Nós estivemos no local, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Já a Secretaria de Segurança Pública se posicionou através de nota e disse que a causa do acidente só será possível dizer depois de um laudo técnico.